Uma promessa Eres tu, eres tu Como uma manhã de verão Como uma sonrisa Eres tu, eres tu Assim, assim Eres tu Toda minha esperança Eres tu, eres tu Como uma chuva fresca Em minhas mãos Como uma forte brisa Eres tu, eres tu Assim, assim Eres tu Eres tu Como uma A água de minha fonte Eres tu Em minhas mãos Em minhas mãos Eres tu Eres tu Como uma chuva Eres tu Como uma chuva Eres tu Como uma chuva Eres tu Eres tu Como um poema Eres tu Eres tu Eres tu Eres tu Como uma guitarra Eres tu Eres tu Eres tu Eres tu Eres tu Eres tu Como uma chuva Eres tu 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 Como o almo de mi fuente Eres tu O fogo de Deus